Na tarde de ontem, os membros do Conselho Diretor Gasparino dos Santos e Eliezer Melo, juntamente do provedor da Santa Casa de Piuí, o Sr. José Soares de Melo, esclareceram a emissão da nota de repúdio contra a vereadora Shirley Faria. Deixando bem claro que o nosso repúdio não é absolutamente contra qualquer tipo de auditagem, porque nós somos a favor. O nosso repúdio foi em relação à forma que foi colocada na página do Facebook da vereadora Shirley. Volto a dizer, não temos nada contra ela, ela está certinha no dever institucional dela de fiscalizar, mas colocar que tem, é colocar que está fazendo uma denúncia por possíveis irregularidades dos gestores da Santa Casa na gestão do dinheiro público. Isso realmente, eu acho que não combina nem com ela e nem com a gente, que somos os gestores, porque eu acho que nenhum de nós tem aqui qualquer mancha ou qualquer mácula que pudesse, pelo menos, insinuar que a gente tivesse interesse em desviar dinheiro da Santa Casa. Você não pode apresentar uma denúncia pública como denúncia de uma eventual irregularidade. isso é leviano e a Santa Casa está precisando de apoio, gente. A população tem que entender que o primeiro atendimento é aqui na Santa Casa de Piuí. A gente vê campanhas justíssimas pela Santa Casa de Passos, é super salutar ajudar a Santa Casa de Passos, o Hospital do Câncer. Mas não podemos esquecer que o primeiro atendimento é aqui. É daqui que vai para Passos. Então, a Santa Casa de Piuí, o povo tem que entender, ela está na UTI. A Santa Casa está internada na UTI. Gasparino falou também que a Santa Casa não possui recursos para arcar com os custos de uma auditoria, uma vez que já assume dívidas que não lhe competem. Nós, da Santa Casa, não vamos contratar uma auditoria. Nós contratamos todo final de ano, isso custa caro. E a Santa Casa não dispõe de dinheiro, principalmente nesse momento de crise que nós estamos atravessando, para poder pagar qualquer ditagem, seja particular, seja independente, seja pública, de qualquer forma. Então, assim, nós queremos que essa auditagem vá para frente, sim, que seja contratada pela Prefeitura, pela Câmara ou por quem quer que seja. E as contas da Santa Casa estão abertas. Nós não temos receio. E o que a gente não quer é que fique colocando o povo de Piuí, o povo da região contra a Santa Casa, porque a Santa Casa vive de doações do povo, vive de dinheiro público e ela está bancando conta que não é dela. Ela está bancando com dinheiro próprio, que é a parte que a Santa Casa é privada, ela está bancando contas que não é dela, porque a saúde, a saúde é obrigação do Estado, não é da Santa Casa, é do município, é do Estado, é da União. Então, a Santa Casa está complementando essas despesas aí, que não é de obrigação dela. Por isso, a Santa Casa está na situação que está. Não é exatamente por conta de pandemia. Claro que a pandemia, ela também, ela ajudou a colocar a Santa Casa, não só de Piuí, mas as Santas Casas aí, acho que do Brasil inteiro, nessa situação. Mas o que precisa hoje é colocar as contas em dia e torcer para que o novo governo, seja ele quem for, faça um aumento ou uma adequação das tabelas de repasse de dinheiro. O SUS tem mais de 30 anos, aliás, quase 30 anos, que não atualiza a tabela. A Santa Casa hoje vive com a tabela de 2002, 2003, então não tem condição. Tudo subiu, tudo aumentou e a Santa Casa está arcando com essa diferença aí. Diante disso, questionamos se o Ministério Público pode solicitar a auditoria. Eu entendo que qualquer autoridade fiscalizadora pode, inclusive o Ministério Público. Só que eu acredito que o Ministério Público não vai fazer, porque ele já deu um parecer, inclusive foi apresentado lá na audiência pública, que ele não viu nenhuma irregularidade nas prestações de conta da Santa Casa. Então, se o interesse é da Câmara ou da Shirley, essa auditoria entendo que teria que vir de lá, esse pedido de auditoria ou o auditor. E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a Santa Casa é uma entidade privada, ela é filantrópica e presta serviço público. Então, a gente tem que ter muito cuidado na auditoria, porque tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que não autoriza a gente a estar divulgando dados de questões pessoais, de questões privadas. Então, assim, nós não temos nada, absolutamente nada contra qualquer auditoria, desde que ela seja feita dentro da legalidade, dentro da regularidade. Em fala direcionada à vereadora, o provedor da Santa Casa, senhor José Soares de Mello, reforçou o pedido para a realização da auditoria. Agora, eu queria pedir à Shirley, fazer essa auditoria urgente, faça logo, faça logo, nós estamos esperando, faça. É o que nós queremos. Nós estamos tranquilos, não precisa de ter medo de nada, nossas contas estão em dia. O portal da transparência está tudo lá, tudo, tudo que quiser saber da Santa Casa está no portal da transparência. Agora, Shirley, faça, faça. Nós perguntamos também sobre a vereadora estar resguardada pela lei municipal. Eu entendo que ela pode estar resguardada, sim, como parlamentar. Ela pode, só que tudo tem limite. Ter respaldo para poder falar é uma coisa. Agora, para poder publicar e, de certa forma, disso ele é leviana, contra a regra, é outra coisa. Se ela tivesse uma irregularidade apontada, aí sim ela podia colocar lá que estava denunciando a irregularidade X. Não tem. O relatório é totalmente, não aponta nem meia irregularidade, nenhuma, nenhuma. Então, não tem motivo, não tem denúncia. O que eu questiono é a palavra denúncia. Ela podia muito bem colocar conclusão do relatório e tal. Tranquilo, sem problema nenhum, estar lá e pedir essa auditoria, sem problema. Agora, o que deixa a gente, da forma que eu disse, constrangido e aborrecido é porque colocou como denúncia. Denúncia é um termo muito forte, inclusive está até na própria nota de repúdio, porque dá a impressão de que você é um criminoso. cometeu um ilícito. Não tem nenhum indício de ilícito apontado nas condições da casa. E agora são 8 horas 50 minutos.